Nós vamos falar hoje de propósito. E você viu, né? Você viu aqui a gente falando, a gente querendo vir para uma atmosfera, mas essa atmosfera veio primeiro de um propósito. Na minha vida, na vida do Tony, veio um propósito. Nós fomos pegos por um propósito, né? E eu vou falar isso aqui, o Tony vai me dizer se ele concorda. Eu tenho uma teoria espiritual, humana, emocional, as pessoas chegam para mim e dizem assim, qual é o meu propósito? 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 E eu digo, você não escolhe seu propósito. É a sua identidade que escolhe. Quando você identifica a sua identidade, você escolhe um propósito. Quando você descobre a sua identidade, o seu propósito, ele pega você e te pega. Só que o que acontece? Muitas pessoas vivem propósitos errados ou partidos porque a sua identidade não está completa. Sua identidade não está precisa, não está bem feita, bem estruturada. E se sua identidade determina seu propósito, uma identidade disfuncional cria um propósito também imperfeito, errado. E aí eu creio que tem dois momentos soberanos na vida em relação ao propósito. Um, quando eu descubro minha real identidade como homem. Quando eu descubro minha real identidade, o propósito me pega e me puxa e me leva. Agora tem um momento mais poderoso, que eu creio que foi o que aconteceu com o Tony, aconteceu comigo. Quando eu descubro a minha identidade, mas sobretudo quando eu descubro a identidade de Cristo em mim, aí eu descubro o propósito certo para impactar gerações. Então não é a minha identidade apenas, mas a identidade de Cristo em mim. Quando eu descubro a identidade de Cristo em mim, quem eu sou em Cristo, aí o propósito de Deus me pega. E esse propósito é soberano. E esse propósito é realmente soberano. E aí? Paulo, exatamente isso. Você está falando aqui, eu estou lembrando da minha história. Eu já vivia, já estava encaminhando para uma vida muito boa, uma vida que era muito gostosa para mim. Estava lá em Morrinhos, na minha cidade de Natal, já tinha um bom trabalho. Estava fazendo especialização na área de eletricidade industrial. Estava em um curso muito bom. Foi bem na época que as empresas foram para Goiás. as empresas grandes usinas e precisava-se de técnicos em eletricidade. Eu fiz uma especialização, já tinha oportunidade de emprego, já tinha até mesmo donos de usinas que procuravam esses trabalhadores nesses cursos. Eu já tinha possibilidades de emprego prontas para mim, já estava servindo a Deus, já estava me organizando para ter uma família. E aí foi quando eu sempre ia falar com Deus e falava, Deus, eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu não tinha experiência, eu não entendia muito sobre isso, mas eu falava para Deus, eu falava, Deus, eu sei de uma coisa, só o Senhor tem o melhor para mim. E eu quero fazer a Tua vontade, não a minha. Me salva de mim mesmo. Eu lembro que eu aprendi essa oração e eu fiz ela muito. Me salva de mim mesmo. E foi quando Deus começou a me dar sonhos. Quando você falou que o propósito, ele atrai a gente, ele puxa, ele suga a gente. É muito poderoso isso. Nesse tempo agora, as pessoas estão falando tanto de propósito. Você recebe as mesmas perguntas que eu, então, porque eu quero saber meu propósito, meu propósito. Mas o meu propósito, eu fui sugado por ele. Porque Deus começou a me... A palavra, só para deixar para as pessoas, não sou eu que escolho o meu propósito. É o meu propósito que me escolhe mediante a minha identidade. Exato. E eu lembro que eu já estava cantando, eu queria servir a Deus, eu queria fazer o melhor que eu tinha para devolver aquilo que Deus tinha me dado. E aí Deus começou a me acordar à noite, me acordar em sonhos, me acordar mesmo. Eu começava a sonhar que eu estava cantando para uma multidão de pessoas. Eu comecei a sonhar com músicas, comecei a sonhar com momentos poderosos, assim, da presença de Deus, com milhares e milhares de pessoas. E eu começava a acordar no meio da noite. E Deus começou a me incomodar. Sabe? A tirar... Eu falo que é uma paz. Quando a gente está com Deus, a gente tem uma paz inquieta. Você tem uma paz de estar em Deus, mas Ele não te deixa parado, porque Ele fica sempre te impulsionando. Chamando para a ação. Chamando para a ação. Exato. E aí eu comecei a sonhar. Eu tinha 19 anos. 19 anos de idade. Não tinha noção de nada da minha vida. Não sabia sobre propósito. Não entendia nada sobre isso. E o Senhor falava forte no meu coração. Deixa tudo o que você construiu e vem me servir. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha estudos para isso, para essa finalidade. Eu não estava preparado emocionalmente e nem espiritualmente. Mas o propósito me sugou. Quando você estava falando, exatamente isso que eu lembrava. Me sugou. E aí o que muita gente não entende, né? Eu fui para o propósito, fui sugado para o propósito, mas eu não estava totalmente preparado para o propósito. E Deus foi me capacitando com o passar do tempo. Tem gente que acha que tem que estar pronto, né? Não. Quando eu estiver pronto, eu ativo o meu propósito. Mas sabe por que isso, Tom? O que foi assim? Sabe por que isso? São pessoas ainda orgulhosas. Achando que o cerne, a questão são elas. Amigo, vamos voltar para todos os que estão nos assistindo. Volta para a sua insignificância. Propósito não fala de você. Propósito não fala de Deus em você. Para de achar que a força está em você. A força não está em você. A força está em Deus. Os dons vêm de Deus. A sabedoria vêm de Deus. A fortaleza vêm de Deus. Entendeu? Eu não estou preparado. E nem vai estar nunca. Quem te prepara é Deus. E Deus te prepara. No mundo empresarial, nós falamos on the job. Treinamento on the job. Como é que é o treinamento? O treinamento no dia a dia de profissional. As pessoas cada vez determinadas não precisam sair da sua mesa de trabalho para serem treinadas. São treinadas durante o dia de trabalho. Deus nos capacita durante a jornada. Deus não quer que vocês se preparem para começar. Deus se prepara na jornada para fazer o propósito dEle. Exatamente. E o que eu sempre digo também é que tem potenciais que nós vamos usar nesse propósito que a gente nem sonha que vai ter na vida. Teve potenciais que Deus foi colocando na minha vida. E vários potenciais que eu precisei estudar. Precisei investir em mim porque Deus não me deu. Isso é extraordinário. Deus me deu o dom de cantar, é um potencial natural, mas eu não tinha dom de falar, eu não tinha dom de me apresentar com palestras, de treinar pessoas. Para isso eu tive que estudar. Eu podia ter muito tempo falado assim, Deus me deu o dom de cantar, então me dá todos os outros. Mas não, eu tive que ir atrás, tive que procurar mentores, tive que procurar professores. Tive que investir em mim, investir tempo, investir dinheiro, investir amor, porque eu queria ativar o meu propósito que era impactar pessoas. E eu entendi, em determinado ponto da minha vida eu entendi, com o que eu tenho hoje, eu não consegui impactar como eu preciso impactar. Eu tive que, com humildade, sentar, procurar ajuda, procurar mentores, investir em mim para desenvolver potenciais que eu não tinha, mas eu sabia que eu precisava ter. Eu não tinha, mas eu sabia que eu precisava ter. É isso. As pessoas querem ter uma inteligência e querem que Deus dê toda a inteligência. Se Deus quiser, ele te dá tudo, te dá, mas se Ele quiser, Ele também não dá e vai dizer, te vira. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, muito louco, tá? Muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. 2007, quem me conhece mais sabe que eu passei por dificuldades financeiras, né? E eu estava lá, na sala de casa, à tarde, chorando, chorando, né? E eu dizia assim, Deus, eu dizimo, Deus, Deus, eu dou, quando não tenho, eu dou o meu disco, cheque prenatado, Deus, mas eu dizimo. Deus, eu estou treinando casais, toda quarta, toda terça, gratuitamente, salvando casais. E eu estou vivendo essa dificuldade, Deus. Eu quero o meu milagre, eu quero o meu milagre, eu quero o meu milagre. Aí, nesse dia, foi muitas horas chorando, esbravejando contra Deus, dizendo, eu quero o meu milagre. Aí, o que acontece? Numa das vezes que eu bato a mão no chão, e aí eu ouço uma voz de Deus. E o que é que Ele diz? A minha graça te basta, não te darei nada, te vira. Nossa! A minha graça te basta, não te darei nada, dá o seu jeito, a minha graça te basta. E eu olhei assim, como assim? Eu estou louco, estou ouvindo coisas? E aí, falei para a Camila aquilo, revoltado. Fui eu, minha cabeça, foi Deus? Se foi Deus, não é justo? Então, e aí, não ia para a igreja, isso foi uma quarta-feira. Domingo, eu não ia, estava de mal com Deus, imagina que arrogância. De mal com Deus, não ia para a igreja. Acabou que eu fui para a igreja, aí eu estou na igreja, lá na frente, aí veio um amigo meu chamado Juvencio, e o Juvencio vem correndo lá de trás, aí eu estava no corredor aqui, e o Juvencio vem correndo lá de trás, vem correndo, 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 aí disse, meu irmão, Deus mandou te dizer uma coisa, e eu disse, diz, cara, ele mandou dizer assim, a minha graça te basta. Faz o que tem que ser feito. Cara, eu botei uma cabeça e comecei a chorar, e eu comecei a chorar. E dali, meu amigo, a autorresponsabilidade, que não tinha entrado na minha vida, entrou, e eu dei uma guinada na minha vida em 2007, muito extraordinária. Quando eu entendi que o que eu precisava de Deus, eu já tinha. Meu Deus. O que eu precisava, o resto, eu ia ter que fazer por minha conta. Isso foi muito louco. Paulo, isso vem de encontro, uma coisa que eu sempre falo. é mágica, a gente encontra lá na Disney, a gente vai lá para a Disney, a gente vai lá e participa daquelas apresentações maravilhosas, no circo. Agora, vida real, a vida real, você tem que colocar em prática aquilo que você está aprendendo, e você tem que se treinar. Olha que louco isso, Jesus treinou 30 anos para viver 3 anos de ministério. Caraca! As pessoas negligenciam o tempo de treinamento. Quantos livros nós lemos, quantas palestras, quantos estudos que a gente faz. As pessoas negligenciam o tempo de lapidar o dom, lapidar o potencial. 30 anos, Jesus calado, escondido, treinando. Mas ele era Deus. Ele, sendo Deus, não negligenciou o tempo de treinamento, e nós negligenciamos. Para 3 anos de ministério, apenas. As pessoas precisam entender isso. Ninguém nasce pronto. A capacitação vem com o tempo, com os erros, com as decisões que a gente toma, com a cara quebrada muitas vezes. E a gente vai aprendendo e sendo treinado. A gente tem que entender que a preparação... Eu tenho uma frase assim, a vontade de se preparar, ela precisa ser maior que a vontade de vencer. Vou repetir. A vontade de se preparar, ela precisa ser maior que a vontade de vencer. Porque vencer, todo mundo quer vencer. Todo mundo quer cumprir seu propósito. Todo mundo quer fazer lá, chegar lá e dar seu show e tal. Todo mundo quer vencer. Mas quem é que quer se preparar? Quem quer, de fato, se preparar de maneira verdadeira, profunda? Gente, chega de superficialidade. Chega de superficialidade. Quem se quer preparar no profundo? Inclusive em Deus. Inclusive em Deus. Então, vencer todo mundo quer. Mas se preparar, poucas pessoas querem. Muita gente também, Paulo, quer colher e não quer participar do plantio, né? Você viveu hoje o que eu vivi, aquele dia que você estava aqui em casa. Nossos filhos... Minha filha estava fazendo aniversário, tinha live. Seu filho fazendo aniversário e você tinha live. Muitas vezes as pessoas acham que o propósito de vida é você fazer o que você ama. E está tudo errado. Você ama a transformação. Eu amo quando uma pessoa é transformada. Através da minha vida por Deus, mas através da minha vida, através de uma música, de uma palavra, de um treinamento, de uma oração. Eu amo isso. Isso é que queima o meu coração. Quando eu vejo alguém saindo do fundo do poço, alguém sendo curado, restaurado, alguém sendo impulsionado para a vida, prosperando, crescendo em todas as áreas. Mas para isso acontecer, muitas vezes, muitas vezes eu faço o que eu não quero. Eu tenho que acordar cedo. No dia que eu quero dormir, eu estou um pouco mais tarde. Eu tenho que pegar voos. Eu tenho que viajar horas. Eu tenho que treinar em momentos que eu queria ficar sentado ou curtindo a minha família. Então, para eu fazer o que eu amo, que é ver pessoas sendo transformadas, eu faço um monte de coisa que eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer, mas aí que está o amor, porque o amor não é emoções. O amor é uma decisão. Eu me decido todos os dias pela minha missão, me decido todos os dias pelo meu propósito. Eu tenho uma frase que eu aprendi na vida, vendo mesmo, e diz assim, quem só faz o que quer hoje, acaba lá na frente só fazendo o que não quer. E essa é a grande mazela humana da atualidade. Pessoas que acham, não, eu vou fazer o que eu amo. Você não tem que fazer o que você ama, mas tem que fazer com amor o que tem que ser feito. Porque existe um propósito. Porque existe um propósito. Quando eu estou no método cis, as pessoas, ai, Paulo, você ama o método cis? Amo. Eu amo o propósito do método cis. Agora, dizer que eu amo o método cis, eu não amo. Amar, passar por dia 19 horas, 20 horas no palco. Só eu sei como as minhas pernas doem, minha coluna doem. Ai, uma hora da manhã, para aguentar, o Rogério entra em uma banheira de gelo, a 3 graus, e passa 10 minutos em uma banheira de gelo, para poder aguentar no dia seguinte. São 3, 4 dias, isolado do mundo, num palco, falando com 5 mil pessoas, preocupado com luz, temperatura, som, o roteiro do processo, vidas transformadas, se a fila do banheiro está adequada, a fila da alimentação no evento. Ah, Paulo, você gosta do palco? Eu não gosto do palco. Paulo, você gosta da fama? Eu não estou nem aí para a fama. Quem me conhece, eu não estou nem aí para a fama. Mas nem aí mesmo, nem aí para o palco. O meu negócio é gente. É o meu propósito. E aí, para fazer isso, para fazer o que eu faço, nós dois, nós temos que estar no sábado, sete horas da noite, impactando vidas, quando podíamos estar descansando, com a nossa família, jogando vôlei, jogando tênis, eu saí do meu filho de 15 anos para estar aqui. Exato. Está tendo um churrasco com o meu filho de 15 anos, eu saí para estar aqui. Então, quando você tem um propósito e ele é real, amigo, tudo se torna barato, tudo se torna mais fácil, tudo tem sentido e tudo vale a pena. Exatamente. E quando você fala isso, Paulo, eu só consigo lembrar do nosso maior exemplo, Jesus. As pessoas, às vezes, elas confundem o significado de cruz. Tem muita gente que fala assim, ah, porque a cruz é meu marido, porque a cruz é as minhas dívidas, é o meu problema, porque a cruz é doença, é enfermidade. Ninguém que acha isso entendeu a mensagem da cruz. A cruz é o nosso chamado. Jesus não estava sentindo paixão, não estava gostoso, não estava arrepiando quando estava naquele processo do caminho onde ele carregava a cruz. Não estava sentimento, não tinha sentimentos gostosos, mas tinha um propósito queimando no coração dele. Quando cuspiram na cara dele, quando deram uma bofetada na cara dele, quando os cravos estavam entre as mãos. Chicotearam ele, tirando parte da carne com tantas chicotadas. Exato. Quando explodia aquele chicote que na ponta tinha cravos, explodia a carne dele, ele gritava, estava doendo, ele teve muito controle emocional. Eu imagino o controle emocional e apurado de Jesus, Paulo, porque em qualquer momento desse ele podia ter feito assim, e a humanidade acabava. E ele usou de controle emocional do início ao fim. E ele sobe na cruz e ali não estava gostoso. Não estava gostoso. Estava doendo. A ciência diz que é uma das piores dores quando o crucificado vai para frente e as costelas começam a esmagar o pulmão. Uma das piores dores. e ele foi até o fim como um cordeiro. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Para as vidas serem transformadas, como Deus usa o seu ministério, a sua missão, o seu trabalho, existe um sacrifício, um caminho de sacrifício. Isso é cruz. E muita gente olha a cruz. Muita gente olha a cruz como algo negativo, mas não é. Ela é o sacrifício para a grande vitória. Porque Jesus não parou na cruz. Ele ressuscitou e ele vive está. Aleluia. E quando a gente olha para Jesus, esse trajeto todo, ele está lá, para quem não sabe, para quem não leu a Bíblia ainda, mas vai ler, Jesus foi levado, foi pego, foi traído por Judas. Aqueles soldados pegaram ele e levavam lá para o governador. E o governador diz, cara, não vou matar esse cara, não. É inocente. É inocente. E o governador diz, Jesus, diz uma palavra aí que eu te salvo. Diz qualquer coisa que eu te salvo. E Jesus diz, quem é você para me salvar? Filho, eu estou cumprindo um propósito. Você está querendo dizer que vai me salvar? Você quer dizer que vai me tirar do meu propósito? Eu vim morrer. Eu vim morrer pelo pecado desse povo. Eu vim morrer. E não é qualquer morte. Morte de cruz, de espírito, de cravo, de surra, de mal de humilhação. Eu vim morrer. Quem é você para me tirar do meu propósito? E ele sabia o que ele ia passar. Agora as pessoas querem um propósito, mas não querem um sacrifício. Ei, para! Ei, acorda! Acorda! Viver um propósito sem um sacrifício, sem um preço a ser pago? Uau! Acorda! Isso não acontece. Não existe. E aí vem a prova disso tudo. Há uns 4, 5 anos atrás, eu acredito, você vai saber mais do que eu, as pessoas vêm falando de propósito agora. Virou uma moda, um modismo, meu propósito, meu propósito. Mas está na Bíblia. Jesus falou, você quer me seguir? Toma a sua cruz e segue-me. Ou seja, toma o seu propósito, o seu chamado, a sua missão. E com tudo que ele vai carretar, e com tudo que ele vai trazer. Exatamente. Mas as pessoas, elas não estão treinando, elas não estão treinando para pagar esse preço, Paulo. Elas não querem pagar. Elas querem da noite para o dia. Noite para o dia. O ministério de Jesus não foi nos 3 dias de ressurreição. Foi os 30 anos de preparação, os 3 anos de ministério, e os 3 dias de morte, 3 dias e noites de morte para chegar à ressurreição. Não dá para separar a ressurreição, do sacrifício de todo esse tempo, se preparando, estudando. A maioria das pessoas não sabe. O judeu, ele vai, desde muito cedo, 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, ele vai lá, sentar e estudar. Ele estuda. Estuda muitos anos, e anos, e anos. Jesus, com 12 anos, debatia, de frente a frente, com os mestres, da religião dele. Discutia, questionava. com 12 anos, sentava e aí, vamos discutir, vamos debater aqui e vencer os caras no debate. Gente, para quem chegou aqui agora, e eu quero dar um abraço aqui, Joel Jota, meu amigo, meu irmão, homem profundo, homem dedicado. Abençoado. Abençoado, com o propósito de resgatar vidas. Fazendo um resumo aqui, nós estamos falando de propósito, tá? E Joel, o que a gente disse aqui? Não sou eu que escolho o meu propósito. Não sou eu. É o propósito que me escolhe quando eu entendo e descubro minha identidade. Paulo, e por que tantas pessoas não prosperam quando vivem seus propósitos? É porque sua identidade está maculada, sua identidade está machucada. Uma pessoa, todo mundo, é chamado para um propósito. Quando o quê? Quando descobre sua identidade. É questão que muitas pessoas têm uma identidade disfuncional de quem elas não são. Agora, Paulo, quando é que o negócio flui num nível sobremaneira? É quando a pessoa descobre a identidade de Cristo nela. Então, agora não é mais a minha identidade, mas a identidade de Cristo, o caráter de Cristo em mim. E aí, quando eu descubro isso, a minha identidade, o meu propósito me pega, que não é mais o meu, de Deus, e me leva. Assim foi na vida do Tony. Ele se entregou a dizer, Deus, me salva de mim mesmo, eu quero ver a tua vida, eu quero ver o teu propósito. E ele foi trazendo a identidade de Cristo, trazendo, trazendo, e aí veio o propósito dele e leva ele, passou a sonhar, cantando com a multidão, impactando vidas. A mesma coisa comigo. Quando eu trouxe, quando eu trouxe a identidade de Cristo para o meu caráter, quando eu trouxe Cristo e que eu diminui, que Cristo cresce em mim, que eu morra e que eu desapareça e Cristo apareça em mim, e eu a deixei de lado, o velho homem, e os velhos hábitos de quem eu era, comecei a trazer um comportamento, um caráter de Cristo. E esse caráter, e esse caráter começa na humildade, porque se eu sou bom demais, eu não quero ser Cristo, eu sou eu. Eu não sou nada, eu sou merda, desculpa o tempo, eu sou a merda. Eu quero ser Cristo, eu quero ser o caráter de Cristo, que eu diminua e Cristo cresça em mim, que eu desapareça e Cristo apareça em mim, que eu seja o pai mediante Cristo, o marido mediante Cristo, o profissional mediante Cristo, eu quero ser Cristo, a ideia, eu quero ser parecido com Cristo, a Bíblia diz, Paulo dizia assim, sejais parecido comigo, que sou parecido com Cristo. Ele convidava as pessoas, tê-lhe como referência, porque ele espelhava Cristo. Então, meu amigo, que você quer descobrir seu propósito, comece a se tornar humilde. E se você quer uma ideia que para mim e para o Tony tem ajudado, que você desapareça. Exato. E que Deus apareça em você. Paulo, é interessante que o propósito também não vem pronto, né? Você vai descobrindo ele ao passar do tempo que você se descobre. Você falou muito lindo, tem uma doutora na igreja chamada Tereza Dávila, ontem foi o dia dela, e olha a frase que ela traz, que eu achei impactante. Ela disse assim, o autoconhecimento é tão importante que por mais próximo que você esteja do céu, eu gostaria que você não descuidasse do cultivo da sua percepção de si mesmo. O cultivo da percepção de si mesmo. Olha isso, que lindo. Eu me lembro que eu já estava no meu propósito de impactar vidas, e eu entrei numa crise. Porque no passar do tempo, eu fui me tornando artista. E eu comecei a fazer shows, a gente fez 700 cidades do Brasil show. Caraca! A gente esteve presencialmente com mais de 7 milhões de pessoas, fiz jornada mundial, 5 países, e eu comecei a perceber uma coisa que me fez entrar em crise. As pessoas estavam indo no meu show e eu estava sendo entretenimento. e muitas pessoas têm o propósito de ser um artista, de ser um cantor, de ser um entretenimento. E não tenho nada contra isso, mas não era o meu propósito. E eu comecei a ver as pessoas que elas gostavam das minhas músicas, e elas cantavam as minhas músicas, elas iam no show, mas elas não tinham uma transformação de vida. E eu comecei a entrar em crise, porque eu dava tudo de mim e eu não via a transformação acontecendo. E eu precisei, mais uma vez, entrar para dentro de mim, o cultivo que ela falou aqui, o cultivo da minha percepção de mim mesmo, e eu percebi que eu precisava de mais conteúdo. Já tinha passado cinco anos de ministério, de missão, cinco, seis anos, eu parei e falei assim, peraí, a minha missão está ficando infértil, porque eu estou deixando de olhar para dentro de mim, de cuidar de mim, de investir em mim. E foi quando eu parei e fiz formação, fiz método CIS, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me dedicar a esse plantio, esse cultivo de mim mesmo, das minhas emoções, comecei a olhar para as pessoas e perceber que elas estavam, elas até oravam, elas até oravam, mas a vida não mudava. E eu falei, meu Deus, me ajuda, eu preciso entender o que está acontecendo com essas pessoas, porque eu não quero que a minha missão seja apenas o entretenimento. E eu fui, estudei, passei dois anos buscando, buscando, lendo, entendendo, até que Deus fez um estalo no meu coração. Uau! Ele me mostrou que a música ia ser apenas um chamariz, a música é apenas um despertar, mas o povo se perde por falta de conhecimento, que está lá em Oséias. eu comecei a entender que eu não podia apenas cantar. Eu precisava cantar, mas eu precisava levar formação, levar conhecimento, levar pregações mais profundas, meditações da palavra, e foi quando a minha missão, então quando eu falo que o propósito não vem pronto, eu precisei ir aprendendo sobre o meu propósito com o passar do tempo. A mentira é que você ia construindo sua identidade em você e em Cristo. Exatamente. As pessoas acham assim, não, de repente eu vou acordar pronto, pronto, e a minha missão vai explodir. Gente, não é assim. Eu não estou pronto, eu não sou perfeito. Ainda estou no processo, eu estou aqui orando todos os dias, estudando a palavra, lendo, estou aqui meditando a palavra, porque eu quero ser melhor. E eu sei que quando eu for melhor amanhã, a minha missão será mais poderosa. o meu propósito vai ser mais ativado ainda. Isso é lindo demais. Gente, dá boas-vindas ao Kaká. Diniz entrou aqui, outro fera, outro mestre que impacta vidas de todas as maneiras. Seja bem-vindo, Kaká. E você falou que você fez o Método CIS, sua formação em coaching. Eu fico muito feliz de poder contribuir com você na sua jornada e na preparação para o seu propósito. E é por isso que o Método CIS é o que é. O maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Porque o meu grande foco no Método CIS, o grande foco é restaurar a identidade das pessoas. A melhor versão, restaurar, reconstruir tudo o que... Identidade é quem eu sou. Você me fala assim, eu sou, eu estou falando da minha identidade. Eu sou inseguro, é identidade. Eu sou forte, é identidade. Eu sou rico, identidade. Eu sou pobre, identidade. Eu sou feliz, identidade. Eu sou tudo que você diz antes. Eu sou, você está falando de identidade. Está certo? E o grande propósito do Método CIS é restaurar a identidade das pessoas. Resgatar. Tem tanto... Olha que loucura. Aí vem a vida, a vida, né? Pessoas que eu mais amo. Você não faz nada direito. Alterou a identidade. Você não presta. É uma flecha que não fura, mas é uma flecha inflamada que desfigura a identidade. E aí vem aquela flecha inflamada. Seu burro, você não presta. Você não faz nada direito. Vai ser ninguém na vida. Aí não quer nada a vida. Aí surra, bate, grita, berra. Aí abandona, molesta. e essa criança vai crescendo com uma identidade disfuncional, doentia, de um monstrinho, de um ratinho, de um monstro, de um camundongo, uma identidade disfuncional. Mas embaixo dessa camada de agressões, de críticas, tem uma identidade perfeita. Uau. É nela que nós tentamos chegar e trabalhamos para chegar no Método CIS. Tirar todas essas acusações, tirar toda a rejeição para que a pessoa descubra de fato quem ela é. E quando essa pessoa descobre o seu melhor, ela descobre o seu melhor, aí o propósito dela vem, pega ela e arrasta para um casamento feliz, arrasta para uma paternidade, maternidade, uma vida financeira, profissional. Então, o teu desafio, você que está nos vendo aqui, é resgatar, ter um mecanismo eficiente de resgate da sua identidade. E olha, entendeu? Projeto original, né, Paulo? O projeto original de Deus para nós. Já estava lá configurado desde os céus. Está configurado. Você só precisa tirar essas escamas, essa blindagem que foi sendo colocada por muitas coisas. Essas máscaras. E é interessante, você estava falando aqui e a visualização que me veio assim é de um copo, né? Muitas pessoas falam assim, ah, eu quero transbordar. Só tem uma forma de transbordar. Você sendo cheio. Você vai sendo cheio, 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 cheio. ninguém transborda se não abundar primeiro. Ninguém transborda na vida de ninguém se antes você não abundar. Você tem que crescer dentro de você, você tem que abundar dentro de você, você tem que amadurecer dentro de você, você tem que resgatar sua identidade. E quando você resgata sua identidade, aí sim, você vai crescer e vai transbordar na vida dos outros. Mas como é que você transborda na vida dos outros se você não abunda na sua, se você não é abundante na sua identidade? Exatamente. E está tudo aqui dentro, né, Paula? As pessoas falam assim, não, mas isso aí que aconteceu no meu passado, é melhor eu esquecer. É melhor eu, vamos fugir dessa história, desse relacionamento que foi ruim. Vamos esquecer isso aí, a fila anda, né? As pessoas falam, a fila, não, gente. Pode olhar quem fala essas coisas, está lá, está sofrendo, está mal, está vazio, está dentro de nós. A palavra diz, se você crer, fluirá do seu interior rios de águas vivas. Não flui de fora, não vai vir um rio lá do Japão, não vai vir um rio da Austrália, é de dentro, é de dentro para fora. Fluirão rios de águas puras, e aí vai fluir tanto, vai fluir tanto, que vai começar a transbordar para outras pessoas. Então, o que a gente está entendendo aqui, Paulo, é o seguinte, tira o foco de descobrir o propósito e coloca o foco em cuidar de você. Meu Deus, isso é forte. Das suas emoções, das suas dores, você precisa, gente, vamos falar bíblicamente e emocionalmente, você precisa se virar um vaso novo, o que é isso? Você desreconhecer seu caráter falho, você precisa reconhecer que você adultera em pensamento, em olhar com o corpo, que você tem que reconhecer que você tem falhado como mãe, como pai, trazer a verdade, conhecer a verdade, a verdade vos libertará. Traz isso, traz esse reconhecimento e pergunta, se for espiritualmente, pergunta, o que Deus acha disso? Eu engano as pessoas, eu não engano a Deus. E não adianta, o que você planta, você vai semear. Então, traz a verdade. Se você não souber como, busca Deus. Busca Deus. Você está me lembrando de uma coisa linda demais quando eu estava um dia fazendo um estudo bíblico e Deus me deu uma revelação poderosa sobre isso. Eu estava estudando sobre a diferença entre Judas e Pedro. Qual a diferença entre Judas e Pedro? Porque os dois traíram. Um negou e o outro traiu. o outro se vendeu e o outro negou. Negou para várias pessoas. Três vezes. Só que um desistiu e o outro quis encarar a sua transformação. Quem nós somos? Judas ou Pedro? Nós vamos desistir diante de tantas dores e sofrimentos que o mundo nos traz, que nós vivemos no nosso passado. Nós vamos desistir diante dos nossos erros, das fraquezas, como você está falando agora. Ou eu vou ser como Pedro, que teve coragem de olhar para Jesus e olhar para o próprio erro, para a própria dor e evoluir e crescer e se desenvolver. Quem nós seríamos? Pedro ou Judas? Isso é muito profundo para nós. Entender. Pedro se arrependeu. Tudo começa na humildade do arrependimento. Tudo começa assim. Reconheço humildade para reconhecer todas as minhas falhas. Sou preguiçoso, vivo na zona de conforto e tal, essa humildade. Depois, humildade para se arrepender. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais ser adulto, eu não quero mais ser pobre. Eu me arrependo de ser pobre. pobreza não é virtude. Pobreza não é virtude, é uma doença socioemocional. Eu me arrependo de ser um pai agressivo, me arrependo de ser uma mãe ausente, se arrependo e parece que precisa de ti. E depois, peça ajuda. Peça ajuda. A Bíblia diz assim, buscai sabedoria, conhecimento e sabedoria. Sim! Olha como a Bíblia, buscai sabedoria. Sim! Com todos os teus bens, buscai sabedoria e conhecimento, porque ela é mais importante do que o ouro e a prata. E as pessoas pedem milagres, mas não buscam sabedoria. Pedem carro, mas não buscam sabedoria. Pedem emprego, mas não buscam sabedoria. Então, amigo, está na hora de você buscar sabedoria. Está na hora de você ser humilde, dizer, eu preciso de ajuda. Alguém perguntou assim, ah, mas é Paulo Vieira, é Tony Alisson, é difícil tirar as máscaras. Sim, sozinha é difícil tirar as máscaras. Mas vai sentar com o Tony Alisson para fazer um curso dele. Vai sentar e fazer o método SIS, porque eu vou pegar essa máscara, minha amiga, eu vou segurar pelo teu cabelo e vou arrancar tudo. Emocionalmente, com ferramentas validadas, cientificamente, eu vou arrancar máscara a máscara. Flash, inflamado por flash, e você vai chorar, você vai babar de dor, você vai rolar no chão, mas no final das contas, você vai estar livre dessas máscaras que impedem você de ser feliz. Chega! Ô Paulo, é exatamente o que você falou, aquele dia que você estava lá na sala, chorando, diante da crise que você estava vivendo, você ficou inconformado. Você bateu no chão, você bateu no peito, você rasgou suas vestes, na linguagem bíblica, rasgou as vestes, mas eu vejo muitas pessoas acomodadas. a minha vida está ruim, a minha vida não flui, mas é isso mesmo. E tem gente que chega ao ponto de falar assim, não, essa é a vontade de Deus para mim. Vai às favas, que vontade de Deus, o quê? Deus quer que você sofra, como é que o pai quer que o filho sofra? Um pai que ama, como é que o pai que ama quer que o filho sofra? Exatamente. E esse é o sentimento que Deus tem que nos dar hoje, ficar inconformado, olhar para a minha vida e falar assim, meu Deus, eu não aceito, eu não aceito como um filho de Deus, porque a Bíblia diz que eu sou filho, e se eu sou filho, eu tenho direito à herança. E se eu não estou com a herança, tem algo errado. E eu tenho que ficar inconformado, rasgar minhas vestes, sabe, fazer, acordar mais cedo, ir para a madrugada, pagar o preço, fazer um jejum, estudar, estudar, se capacitar, ler livros e cortar aquilo que está alimentando a preguiça, cortar aquilo que está alimentando o conformismo. Muita gente conformada com miséria, conformada com dor, com sofrimento. Vocês têm certeza que o Tony Alisson está falando da parte de Deus? Eu sei que vocês sabem disso. Eu vou falar uma passagem que está em Romanos, que tem a ver com o que ele faz, com o que eu faço, tem a ver com o método Cis. Diz assim, não vos conformeis, ele está falando de inconformado, ele não diz para ficar insatisfeito, não. Diz, não vos conformeis com este tempo, mas, transformai-vos. Transformar é da água para o vinho, é do infeliz para o feliz, é do pobre para o rico, é do depressivo para o curado. Então, eu vou mandar de novo. Não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente, da sua cognição, das suas emoções. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo, para quê? E a Bíblia continua. Para que você possa experimentar o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para a sua vida. Então, para de dizer que Deus está como Deus quer. Mentira! Mentira! Deus quer vida e vida. Jesus mandou, Deus mandou o filho dele para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, se inconforme, tem que dizer o teu chega! Tem que ir para dar um chega verdadeiro, levantar a mão e pedir ajuda, parar de auto-suficiência querer sozinho e mergulhe espiritualmente na relação com Deus e mergulhe emocionalmente na recuperação da vossa mente, renovação da vossa mente para que você possa experimentar o quão boa e agradável, perfeita e a vontade de Deus para a sua vida. Uau! O Paulo, ouvindo tudo você falar isso aí e vendo toda a transformação que eu vivi e todo o passo a passo da minha missão crescendo, desenvolvendo, e eu estou me lembrando, eu fiz o método CIS aqui em São Paulo e o impacto que foi na minha vida e uma das coisas que eu não tinha, que eu não compreendia da minha missão é que eu não podia ser além do que eu já era. Então, eu acreditava assim, eu vou ser um cantor e está tudo certo e é só isso. E aqui está um fruto, o meu livro é um fruto da sua missão, meu irmão. Uau! Eu quero hoje te agradecer porque quando eu fiz o método CIS eu não acreditava que eu podia ser um escritor. E o meu livro entrou na Veja com os mais vendidos e... mas eu quero te agradecer porque você foi um impacto, uma chama que despertou a minha missão para que eu entendesse eu posso ser quem Deus vai falar que eu vou ser. E tem muita gente aqui às vezes olhando para nós dizendo assim, nossa, mas eles estão tão distantes de nós. Não! Vocês podem ser muito mais do que nós. Basta se abrir ao conhecimento, a investir em vocês. Depois do método CIS eu entendi uma coisa, eu entendi uma coisa, que eu posso ser muito mais, eu posso ser mais, muito mais. E aí eu ativei, e aí eu ativei um novo tempo na minha missão. Eu quero dizer para todos que estão aqui, vocês precisam entrar nesse módulo, esse módulo crescimento, esse módulo explosão, deixar daqui, de dentro, explodir para fora, para que vocês sejam muito mais do que vocês são hoje, muito mais, em nome de Jesus. o que vocês Vamos lá.